Quando vocês lançaram Casa Grande e Seus Demônios em 2013... Eu e o Bão. Isso. Você disse que não conseguia ler algumas passagens que estavam retratadas ali, da sua vida. Anos depois, na introdução de Travessia, que veio sete anos depois, você fala da necessidade urgente de contar episódios da sua vida. Acho que eu estou entendendo de onde vem essa urgência, pelo que você está contando aqui. Mas o que é que foi mudando de um livro para outro, nesses sete anos, no meio desse processo, na forma que você olha para a sua própria história? Como é que a gente sai de um não consigo ler algumas passagens, para sete anos depois tenho muita urgência de falar sobre isso? Porque o Casa Grande e Seus Demônios é uma história de uma derrota. Travessia é a história da vitória. Então, eu encarar as minhas derrotas, mesmo com toda a força, com toda a necessidade de expor a minha vida toda em livro, em programas e tudo mais, você ler, naquele momento, eu pensando em ler a minha história, eu não estava conseguindo. Eu consegui contar para o Gilvão, para ele escrever. Eu demorei alguns meses. Eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, consegui. No meio do caminho teve uma história de amor. Eu e o Sócrates. Foi muito prazerosa fazer. E esse livro foi fantástico. Eu estava chegando um dia na TV Globo para fazer um programa lá, eu acho que o Globo Esporte, não sei. Aí eu estou entrando, me veio na cabeça assim, porra, você tem que escrever sobre você e o Sócrates. Pô, uma história de amor. Pô, cara, quando acabou o programa, eu liguei para o Gilvão. Gilvão, é o seguinte, eu estou com o livro na minha cabeça. Porque, realmente, até aquela última parte, que é o encontro e eu com o Sócrates, veio na minha cabeça, naquele momento, eu contei para o Gilvão. Gilvão, e o final tem que ser um diálogo meu e do Sócrates. Aí a parte poética foi toda montada por ele. Mas a estrutura veio toda na minha cabeça. E o Travessia, porra, o Travessia, eu contei minha derrota, cara. Eu vou deixar de contar minha vitória? Porra, cacete. Nesse sentido, você falou de recaída. E você fala sobre as recaídas que você teve durante os anos de tratamento. A recaída é o seguinte, é assim, eu não... Deixa, eu quero fazer uma pergunta bem específica. Se você entende a recaída, como boa parte da nossa sociedade entende, como uma fraqueza, como uma derrota, como até uma falta de vontade. Ou se você olha para ela, tendo passado tantas vezes por isso, de outra maneira hoje. Primeiro é o seguinte, a recaída é quando você volta a usar droga da mesma quantidade, da mesma forma que você usava antes de você ser internado. É uma recaída. Quando você faz um tratamento, por exemplo, eu fiz de um ano, tá? Eu tive... Meu, a droga era o problema mais fácil de ser resolvido. Porque eu fiquei um ano sem usar droga dentro da clínica. Então, eu não sofri, não tive nada. O difícil é você trabalhar as suas emoções, o seu psicológico. Você começar a receber emoção sem estar drogado. Porque a droga te congela. Então, eu não sabia se era amor, se era raiva, se era... Porque eu não sabia nada, não sentia nada. Porque a droga congelava. Quando limpou e as emoções começaram a chegar, aí que eu tive que trabalhar, aí que foi a grande dificuldade. Ficou uma bagunça na minha cabeça de emoções. Pô, caramba, eu acho que eu tô mal. Nossa, eu choro por qualquer coisa? Não, eu chorava por qualquer coisa. Sempre chorei por qualquer coisa, só que a droga... Se reconheceu. O casa.